Vamos aqui para finalizar, são dois pontos. O primeiro aqui é páginas. Quando a gente está entrando aqui em páginas, as páginas já estão 100% configuradinhas, tá bom? As páginas estão todas configuradas, você não precisa mexer em nada delas. Então, mas por que essas informações aqui, que está vindo o funil do milhão, eu não quero isso, eu quero que venham os meus. Onde é que você mexe para mudar isso aqui? O que acha de estudar comigo? Esse aqui é um lugar importante, você tem que mexer, nem lembrava. Esse aqui tem que mudar. Esse botão saiba mais aqui, eu vou ensinar a mexer nele agora. Mas essa página já está toda pronta, a única coisa que você tem que mexer é isso aqui mesmo, só esse botão. Vamos lá nele agora. Páginas. O blog é a página principal, tá vendo? Você vem aqui, editar. É a única página que você tem que fazer. Não, as outras tem também. Vamos lá de um por um aqui. Não estava programado, senão, mas eu vou entrar. Olha lá. Apareceu. Lembra que eu falei para você que pode aparecer aqui, ó, modo clássico, só os códigos. Você vem aqui, ó, editor back-end, que ele vem bonitinho. Cada quadradinho desse aqui, ó, é um bloquinho desse que aparece no site aqui. Tá vendo? Tá vendo que tem esse brancão aqui? É porque está faltando conteúdo. Quando a gente começar a colocar mais conteúdos, eles vão aparecer aqui embaixo. Aí vai completar esse brancão. Bom, vamos lá. Aqueles contos ações aqui, ó. Você tem que vir nessa página aqui do blog, você tem que mudar isso aqui, ó. O que acha de estudar comigo? Você vem aqui nesse botão de edição dele, ó, daquele botão. Esse texto é o que você pode mudar. E que está o botão 1, ó. Saiba mais. Por que eu falei para você mudar? Não, nem precisa. Então, não é besteira. Porque ele está mandando para a página de produtos. Então, deixa de jeito que está aqui mesmo. O que é isso, Donato? Olha lá. Eu deixei ele mandando, clicando aqui e para outra página de produtos. Então, independente do produto que foi já vindo para cá. Tá bom? Então, não precisa mexer mesmo na página. Zero. Não mexe nada na página. Vou voltar aqui. Então, a página blog está bonitinha. Não precisa mexer em nada nela, que ela já está 100% configurada. Então, não mexe nas páginas. Deixa eu ver se tem uma outra página aqui que precisa mexer. Categorias não precisa. Conteúdo não precisa. Produtos. Não precisa mexer em nada de páginas, tá? Não mexe mesmo. A única coisa que vai mexer é aqui, ó. Posts. Tá? Entenda o seguinte. Os produtos que está aparecendo aqui, isso aqui, por exemplo, é um produto, ó. Funil do Milhão, compre agora. Esse produto aqui, ele é um post, ele é um artigo, tá vendo? Ó, é um artigo. Que é isso aqui que é o blog. Eu vou dar uma revisada com vocês aqui agora, porque agora é uma das partes mais importantes do blog. Tudo isso que nós fizemos aqui até agora... Deixa eu voltar aqui. Tudo isso que nós fizemos aqui agora é a criação do blog. Agora, eu vou mostrar pra você o que é um blog de verdade. Que são os artigos, são as postagens. É aqui que mora o segredo do blog, tá bom? Então, presta atenção no que eu vou te falar agora. Quando a gente fala de seja encontrado, nós estamos falando das pessoas te procurarem na internet. E as pessoas vão te procurar onde? No Google, tá bom? Então, como é que as pessoas pesquisam no Google ou no YouTube? Através de palavras. Então, ela vai digitar lá. Como fazer um blog? Vai aparecer. Jonathan Machado, curso Meu Primeiro Semente. Vai no YouTube pesquisar desse jeito. No Google e etc. Você vai ser encontrado. Pra você ser encontrado, essas palavras que as pessoas estão pesquisando, você tem que ter essas palavras em algum lugar. E que lugar é esse? No blog. Aqui no nosso blog. Eu vou dar um exemplo pra você de um artigo que eu tô criando do meu blog mesmo, já do Jonathan Machado mesmo. Ó, vou tirar aqui. Vou tirar o subdomínio. Vou lá no meu blog mesmo pra você ver ele. Ó, esse aqui é o meu blog. O meu mesmo. Ah, ele não é igualzinho. Como eu falei pra vocês, eu tô dando o meu arquivo. Só que eu já comecei a editar o primeiro artigo. Comecei a trabalhar nele, tá? Então, o vídeo que tá aqui é exatamente o que eu fiz. Eu peguei esse vídeo. Estou transcrevendo ele. Já tá arrumadinho, ó. Funil do milhão. Seja encontrado a outras suas metas. Confira esse conteúdo pelo YouTube. Já tá... Comecei a organizar ele aqui, ó. Tudo que você vai ver nesse artigo. Separei aqui, ó. Trecho a trecho. Agora eu vou colocar minutagem, porque vai ser editado. Tudo bonitinho. E aqui vai ter todo o conteúdo do artigo. O que eu tô mostrando isso aqui pra você? Por conta disso aqui, ó. Deixa eu ver se é ali. Esse artigo aqui, ó. Eu transcrevi ele. Deixa eu abrir. Eu pus o Google Docs pra transcrever esse conteúdo. Então, o que que eu fiz? Eu coloquei aqui, ó. Essa ferramenta do Google Drive, o Google Docs. Eu coloquei a ferramenta pra ouvir o vídeo. E a ferramenta digitou todo o conteúdo do vídeo. Deram 11 páginas. Ó. Tem 11 páginas de conteúdo de um vídeo. O que que essas 11 páginas tem? O que que essas 11 páginas tem? Se eu vim aqui em ferramentas, ó. Contagem de palavras. Eu tenho 6.490 palavras. Que um único artigo meu vai ter. Um único artigo vai ter 6.490 palavras. O que que eu fiz? Eu botei o vídeo pra rolar. A ferramenta tá ouvindo e tá transcrevendo. Aí eu volto arrumando. Eu venho organizando, tá vendo? Eu venho mudando os textos. Fazendo adaptação. Porque o conteúdo que ele ouviu é o conteúdo falado. Aqui eu tô mudando pro conteúdo escrito. E aqui, ó. No blog, ele tá mais uma adaptação ainda. Ó. Tô organizando ele de uma forma que a pessoa consiga ler melhor. Consiga consumir esse conteúdo de forma organizada. Então aqui, agora, eu estou com 6.500 palavras a mais na internet. Junto, como é que faz esse negócio de transcrever? Eu já vou colocar nesse vídeo aqui. Porque já resolve que eu sei que vão me mandar. Ó. Aqui é uma ferramenta do Google Drive. Tá vendo? Google Documentos. Você vem aqui, ó. Em branco. Ó. Simplesmente aqui, você vem aqui, ó. Ferramenta. Deixa eu carregar. Tá carregando. Vem aqui, ó. Ferramentas. E tem aqui, ó. Digitação por voz. Nessa digitação por voz, só é você clicar aqui, ó. Olá, tudo bem? O que é que você tá falando? Não pegou nada. Por quê? Eu tô usando o microfone com você na transmissão aqui. Eu vou mudar pra isso dar certo. Quer ver? Vou arrumar aqui pra você ver. Eu venho aqui na configurações de som do meu computador e vou colocar aqui o microfone que eu tô usando aqui pra falar com o computador. Vamos ver se vai funcionar agora. Ó. E aí, bom? Aqui quem fala é o Jonathan Machado. Esse é um tutorialzinho básico de como você coloca o Google Docs pra trabalhar pra você. Ok? Tá aqui, ó. Simples assim. Google Docs, ferramentas e tal. O que que eu vou fazer no caso? Eu vou vir aqui, ó. O vídeo tá aqui em Mood. Eu vou ativar o som. Só pra vocês verem. Eu vou calar aqui, ó. Ativei o som. Tá aqui no seu blog, tá vendo? Tá lá, ó. Você volta aqui na lateral superior. Vem aqui no... Eu vou fazer a mudança aqui na placa de som. E vou colocar pra ela ouvir o próprio computador. Quer ver? Aí aqui eu pesquiso a curação de som. E vou botar aqui, ó. Mixagem estéreo e realtech. Ok. Agora, o meu computador vai ouvir ele mesmo. Você viu? Vou ouvir ferramentas. Digitação por voz. Vou dar play no vídeo. Vou deixar baixinho aqui que ele ouve. Tá lá rolando, tá vendo? Nossa aula aqui ele tá ouvindo. E vou dar play. Ó lá, tá vendo? Ele não tá ouvindo mais o que eu tô falando aqui. Ele tá ouvindo o que o vídeo tá falando. Ó, editou de novo que eu fiz. Aí aqui, vou dar um outro segredo pra vocês. O vídeo aqui, ó. Vou pegar um outro vídeo qualquer. Vou pegar esse aqui. Ó, qual que é o segredo aqui, ó. Você vem aqui em configurações e diminui um pouquinho a velocidade. Coloca pra falar mais lento. Entendeu? Porque assim, a ferramenta aqui vai errar menos. Tá bom? Tem muito erro. Então, você colocando ele mais lentinho, ele vai carregar melhor. Show? Falado agora sobre, inclusive, até ensinei como é que você vai fazer a transcrição do vídeo em texto. Agora, eu vou falar a última parte aqui do nosso blog, que é os artigos. Eu vou vir aqui, ó. Aqui vai compartilhar. Basicamente, você tá aqui na lateral superior, ó. Posts. E aqui estão os posts. O que que eu faço? Tá vendo aqui que tá meu primeiro semente? Tipo, é um artigo que eu fiz. Eu vou editar ele pra você ver. Esse artigo aqui, eu usei ele pra criar produto. Então, presta muita atenção no que eu vou te falar aqui agora, tá? Esse artigo aqui, ele tem uma estrutura que você tem que fazer uma série de configurações nele. Eu tô com medo de ficar entrando nisso aqui e fazer confusão na minha de vocês. Mas vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer quando você tá dentro do artigo. Nesse formato desse blog aqui que eu tô dando pra vocês. Você vem aqui na lateral, ó. Tem essa engrenagenzinha na lateral superior. Aí tem aqui post, tá vendo? Post. Nesse post aqui, ó. Você tem que vir aqui, ó. Formato do post, você tem que colocar vídeo. Importante. Você tem que colocar vídeo, tá bom? Segunda coisa. Você vem aqui, ó. Categoria. Na hora que você vem em categorias, você tem que selecionar a categoria que você quer. No meu caso aqui, ó. Vou colocar produtos digitais e sem categorias. Ele apareceu aqui. Vai aparecer lá dentro do site, nessas duas categorias, esse post. Tá bom? Se eu colocar em todos, ele vai aparecer em tudo quanto é lugar do site. Então, cada lugar do site é um tipo de categoria. Mas eu não vou... Isso não é tema pra essa aula aqui. Tá bom? Mas vamos lá que eu vou avançar um pouquinho aqui nisso. Ó. Selecionei a categoria. Depois que eu selecionei a categoria, você tem que vir aqui em imagem destacada. Você tem que selecionar uma imagem que você quer destacar nesse artigo. Essa imagem é a que vai aparecer aqui, ó. Essa imagem é a que aparece aqui. Tá vendo onde tá esse camarada aqui, ó? É aqui que aparece ela. Além de aparecer aqui, tem um outro lugar também. Que nesse caso aqui, vocês não vão ver. Mas aqui vai dar pra ver. Tá vendo aqui atrás que tem uma foto minha ali, ó. Ela aparece aqui também. Só que tá vendo que nesse formato. Presta atenção, agora tem um detalhe muito importante. Aqui é um artigo de post. Tá vendo? Tá vendo? Nele tem o widget. Tá vendo? Que eu falei pra vocês mudarem, ó. Já quando eu venho aqui em produtos. Eu vou no artigo de produto. Ele é diferente. Quando eu clico aqui, ó. Primeira coisa que é diferente. Ele tem uma cara diferente aqui. Mas olha só. Vou entrar nele. Ele não tem o widget. Ó. Não tá errado. Não tá errado. Pera aí que eu... Deixa eu ver aqui. Ele tá apontando pro lugar errado. Agora sim. Esse aqui é diferente. Tá vendo? Tá vendo aquela imagem de fundo ali, ó. É a que aparece aqui em imagens destacadas. Aqui, ó. Essa imagem destacada é exatamente o que aparece aqui no fundo. E também aparece ali na frente. Só que olha aqui embaixo. Não tem o widget, tá vendo? É uma coluna só. Aqui ela tem essa questão do botão, tá vendo? Tem outros produtos complementares. Que é uma página com objetivo de venda. Não é uma página com objetivo de artigo. Então, por que que eu tô mostrando isso aqui pra você? Porque aqui embaixo, ó. Tem aqui, ó. Layout de página. Tá vendo? Você seleciona o template do conteúdo. O artigo. O de artigo é esse aqui, ó. O de artigo. Ó. Presta atenção. O artigo de outra machada é esse. Que tem essa lateral aqui, ó. Não tem o botão de vendas. Não tem. É diferente aqui embaixo, tá vendo? O que tem vendas é esse aqui, ó. Página de vendas. Então, você vem cá e edita. Selecionando. Artigo ou página de vendas. Ok? É bem importante você entender se o artigo que você tá criando é página de vendas. Ou se é um artigo mesmo. Porque ele vai lá pro site de um jeito diferente. E o importante. Você tem que ver qual categoria você tá selecionando. Eu vou, eu tô entrando nisso aqui. Que nem era pra não tá entrando nisso aqui, tá? Era pra mim só configurar. Mas vamos aproveitar que eu já tô aqui. E vamos avançar. Rapidinho. A gente vai finalizar. Quando eu venho aqui, ó. Nas páginas. Presta atenção. Eu venho aqui em páginas, ó. Quando você entra aqui, por exemplo, na página principal que é do blog. Você seleciona o conteúdo que vai aparecer aqui. Ó. Essa aqui é a página de produtos. Tu seleciona o conteúdo que vai aparecer aqui. Ali dentro. Então, olha lá como é que é. Esse aqui. Eu vou abrir ela pra você ver. Ó. Faz atenção. Esse produto que tá aparecendo aqui. Tá vendo que apareceu mais coisas agora? Eu coloquei, eu liberei o meu primeiro semente nas outras categorias. Ele apareceu aqui também agora. Como é que isso que acontece, Jonathan? Aqui, ó. Você seleciona. Esse, ó. Grade. Puxa, esse primeiro aqui, ó. Tá vendo que tem dois? É exatamente isso aqui, ó. Um, dois. É exatamente isso aqui. Esse aqui é pra ter três. Eu vou te explicar. Ó. Quando eu entro aqui, ó. Editar. Como é que eu defino que vai aparecer ali? Aqui, ó. Quais são as categorias que é pra aparecer ali? Simples assim. Por isso que eu falei pra você organizar a categoria. Por isso que na hora que eu mostro aqui o post, na hora de editar, eu te mostro que você tem que selecionar a categoria. Porque é aqui que você... Opa. Peguei um errado. Deixa eu pegar isso aqui, ó. É aqui que você determina. Qual o conteúdo que vai aparecer em qual categoria. Tá bom? Jonathan. Tá difícil. Não tá dando legal pra acompanhar. Ainda bem. Notícia boa. Assim eu vou ganhar meu dinheirinho. Porque você vai comprar um curso pra gente poder avançar e eu te ajudar a aprimorar isso aqui. Entenda o seguinte. Eu tô te ensinando a criar um blog profissional. É pancada isso aqui. Tem toda uma técnica por trás do uso desse blog agora que eu vou ensinar aqui. Que isso é conteúdo exclusivo da nossa mentoria. E que tá um barato. Eu espero que você tenha gostado muito desse conteúdo. Eu quero agora te convidar a compartilhar esse material com o máximo de pessoas que você puder. Já dá aquele like compartilhando aí a sua... Se você gostou, não me fala, né? Se não gostou, dá uns likes pra mim saber o que tem que melhorar. Mas se puder, participa. Deixa um comentário aí me falando. O que achou, o que não achou. Manda suas dúvidas. Eu vou estar sempre lendo aí pra te ajudar. Se você tá vendo alguém mandando alguma pergunta e que você sabe a resposta, ajuda também. Vamos criar uma comunidade que colabora um com o outro. Tá bom? Tamo junto. E se você ainda não é meu aluno, tá esperando o quê? Vem que eu tenho produto pra você submedir. Se você vai me chamar no Instagram, eu te dou a letra. Eu te falo exatamente o que é. Tá bom? Beijão pra você. Deus te abençoe. Valeu. Tchau, tchau.